Ô Valdir, e essa história, Valdir, Valdir, tudo bem, Valdir, tá com delay ou tamo conversando certo aí, quero ver, tudo bem? Tá com delay. Tudo bem, tudo certinho, Nilson. Tá, então tá. Ô Valdir, como é que é essa história de achar droga em chinelo aí no fórum? Pois é, Nilson, nessa trajetória nossa na imprensa, né, cobrindo matérias policiais, a gente já viu de tudo, né, a gente já viu drogas escondidas em balões, também ovos, até dentro de geladeira, televisão, enfim, mas essa é a primeira vez, eu confesso pra você, uma situação inusitada que aconteceu ontem durante o julgamento, aliás, não durante o julgamento, mas momentos antes do julgamento de três réus aqui no fórum de Joinville, né, durante aquele procedimento ali, que as famílias trazem as roupas até para que os réus não participam dessas sessões com o uniforme do presídio e o advogado, então, pega essas roupas e encaminha para que os réus façam ali a vestimenta ali e para participar. Nesse momento, então, a sistema de segurança aqui do fórum de Joinville, ali com um detector de metais, com um raio-x, com tudo ali, acabou, então, detectando nessas roupas, dentro do chinelo e também em uma bermuda, drogas. Uma mulher que estava já do lado de fora, que seria parente de um dos réus que teria trazido essas roupas, ela foi presa em flagrante. Uma outra mulher também, que teria trazido também, ela não foi localizada, ela se evadiu, fugiu e não foi localizada. Mas os três réus, conforme estavam previstos, os julgamentos acabaram, então, participando dessa sessão. Teve um, aí, até uma situação contratempo por conta disso, mas a verdade é que as sessões, elas foram realizadas. E os três réus acabaram, então, aí, recebendo penas de 30 anos para um, 30 anos de prisão em regime fechado para o outro e teve um terceiro que foi julgado, aliás, condenado em 25 anos em regime fechado. Se o motivo aí, viu, Nilson, era tumultuar aí a sessão, não deu certo, viu? E o resultado é que uma mulher acabou sendo presa e encaminhada para a delegacia.